Fala tio Chico, boa noite. Aqui é o Gideoni que tá falando mais um motociclista e caminhoneiro do Brasil. Como está meu jovem? E aí lindão, beijo. Eu tenho uma pequena explanação para fazer com relação a esse lançamento da Honda, essa 300F aí. Na época que a Honda lançou a C-Bomba, né? Eu tava com minha Fazer 250, né? Só assistindo o consumidor de asa de frango quebrando cabeça, né? Quebrando cabeça. Boa, boa. Com aqueles bendito cabeçote trincando, né? E negro pagando pau ainda. E muito negro pagando pau pela moto ainda mesmo, trincando cabeçote, né? Sem falar da... Tô gostando, tô gostando. Aquela que antes de virar a esquina, você sabia que era ela. É, mas a sua também faz. Vai, barulho. O descedor daquelas correntes que a Honda nunca conseguiu tirar. É. Que continuou a nascer bomba, né? É. E até agora, né? Essa twist. Tá bom, tá bom. Deus, Deus me deu aí uma... Deu uma condição aí de chegar numa big trail, né? Ó, é sim. Hoje eu tô com a... Hoje eu tô com a Vestron 650, né? A moto pra viajar, comprei pra viajar principalmente. Tomás, não tá bom, tá bom. É. Mas a questão não é essa, né? A questão é a seguinte. Hoje o senhor indicaria... O senhor indica a compra dessa moto, né? Por que que eu pergunto isso? Devido ao histórico da Honda, né? A Honda não tem um histórico legal quando se fala em lançamento, né? De um novo motor, né? Eu tenho uma opinião, tio Chico, sobre isso. Se um amigo meu, amigo coração, me perguntar, Eu compro essa moto, eu entro numa moto dessa? Eu, de todo o coração, responderia pra ele, ó, não compre. Deixa a moto rodar, deixa o pessoal comprar, deixa o pessoal curtir bem a moto. Se aprovar, aí cai dentro, mano. Né? Porque, infelizmente, a Honda tem... Esse estigma de... É... No seu primeiro lançamento, já vim com defeito. Com uma trinca cabeçote. É... É... É, o senhor tá entendendo onde que eu quero chegar, né? Tô, tô entendendo. É, o senhor indicaria esta moto. Beleza? Prazer. Palmas pro Gideone, mandou bem, viu, filho? Fior canal do YouTube. Mandou bem, mandou bem. Parabéns aí, viu? As criançadas, gostou tudo aí. Palmas pro Gideone, palmas, palmas, é, eita. Gideone, seguinte, fi, primeiro que eu achei legal sua lembrança, você voltou lá nos idos de 2010, 2009, por aí. Acho que é por aí. É, pode ser depois, tá, gente? Eu não me recordo ao certo. Quando lançaram a Cebomba. E foi um rebuliço danado. Foi... Esse mesmo rebuliço que vocês estão vendo agora, foi o rebuliço lá atrás. Eu peço desculpas pelo período. Quem estiver no chat aí puder me lembrar. É... A data de lançamento da Cebomba. Por favor, coloca aí só pra fazer a correção ao vivo aqui, pra vocês. E eu lembro bem disso, tá? Foi um rebuliço danado. Foi um... Um oxiúrus, né? Foi uma coceira danada. Síndrome do Fufu. Formigante. Meu amigo Ricardo fala... Ele fala... Como é que é? Foguetão. Sei lá como é que ele fala. É formigante. De formiga. De formigando. Entendeu? É o oxiúrus lá se mexendo todo no Fufu. Então é o seguinte. Foi uma corrida louca pra se vender a CBX 250 Twista. Que era... Era uma moto já... 2009, né? É isso mesmo. Valeu, galera. É isso mesmo. Tá aí a galera falando. E aí só me confirme se era a anterior. Era a CBX 250, tá? Porque eu acho que é isso mesmo. A última CBX foi em 2008. Só me confirma aí, gente. Ela entrou no lugar da CBX 250 Twista, né? Carburada ainda. Só me confirma aí. Pra você ver como eu tô fazendo ao vivo. Os meus inscritos maravilhosos aqui no chat. Me ajudando. Maraquini, é nóis, hein? Um beijo, Filipão. Um beijo pra todo mundo que tá me ajudando. Só me confirma aí, galera. Por isso que é bom fazer ao vivo aqui. Porque a galera vai ajudando o tio. O tio não sabe tudo, não. Isso, Alex, Carlos. Um beijo, seu lindo. Ele tá confirmando aqui. Então eu tô certinho. Não tô ficando doidão, não. É isso mesmo. Um beijo, Rodrigo. Um beijo. Valeu, lindões. Um beijo. Então é isso mesmo. O tio não tá doido, não. Ela veio a CB300R injetada. Ela veio pra substituir a CBX 250 Twister carburada. Que foi até 2008. Um beijo, galera. Valeu. Obrigado. E esse mesmo rebuliço, essa mesma cocerada de oxiúro, né? Do Fufu, formigante. Rolou lá em 2009. A mesma coisa, como o Gideoni falou. Eu me lembro bem. Aquela corrida. O povo querendo vender moto. Ai, ai, ai. Tá coçando. O povo doidão. E deu no que deu. Mas, gente. Ai, eu vou dizer que realmente tinha tudo pra dar errado. Porque foi a saída de um motor carburado. Pra um motor injetado. E ainda fez o puxadinho. Então, ai, era a bomba na certa. Era a BO. Não era pra ser, né? Era pra Honda ter feito um estudo maior desse motor. Mas deu aquele problema. E ai, por isso que eu vou dizer pra vocês que eu não vejo... E ai, eu estou aqui especulando. E vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente responsável. E vou lançar aqui o alarme. Aquele alarme. Presta atenção. Alarme de especulação, desgraça. Alarme de especulação. Alarme de especulação, desgraça. Demônios. Pra você trouxa. Presta. Vou trouxa que acho que eu vou errar. Alarme. Aviso de especulação. Aviso de especulação. Então, eu já lanço logo o aviso de especulação. Então, eu vou especular. Eu não acredito que esse motor 300 da CB300F, ele dê o pau de lá de trás. Por quê? Porque eu acredito. E ai, alarme de especulação, desgraça. Alarme de especulação. Aviso. Aviso de especulação. Aviso de especulação. Não sabe o que é especulação? Não, procura no dicionário. Então, eu acho que a Honda aprendeu. Eu acho que a Honda aprendeu com seus erros. Eu acho que ela não vai cometer aquela cagada de 2009. Não vai. Ela aprendeu. Gente, e foi uma cagada. Uma senhora cagada. Não acho, gente. Mesmo que eles façam um puxadinho desse motor 250, é um motor que deu certo. É um motor bom. É um motor confiável. E eles vão fazer... Algumas pessoas estão especulando, né? Aumentou o pistão. Eu não vou cair nessa agora, não. Vamos esperar. Vamos chegar mais na frente. E ai, a gente vai ver os mecânicos mesmo afirmando. Mas, acho que só daqui a, sei lá, 3 meses, 4 meses, que os mecânicos vão dizer. Olha, a Honda fez isso. Ou a própria Honda pode já dizer o que foi feito para fazer essa mudança do motor. Mas, não acredito, como eu lancei o alarme de especulação, não acredito que a Honda cometa novamente esse erro. Não acho que essa moto vai trincar. Não acho que vai dar BO. Não acho que vai dar pau. Tá? Não acho. Como aconteceu em 2009. Porque, gente, as empresas, elas aprendem. Algumas não. Mas, geralmente, elas aprendem. E a Honda, sendo do tamanho que ela é, e tendo uma equipe competente de engenharia, os caras não vão fazer essa cagada de novo. Você acha que eles não discutiram isso? Você acha que eles não viram? Você acha que o pessoal que está lá na cabeça, os cabeças, você acha que eles não falaram isso? Você acha que eles não viram os erros do passado? Pelo amor, gente. Eu sei que o brasileiro, ele parece gato, né? Gato tem medo de água... Gato escaldado tem medo de água fria. Mas, vamos sim acreditar que agora não virá com nenhum tipo de problema. E é isso que eu estou imaginando. E é isso que eu penso mesmo. Então, eu concordo em parte com o que o Gideoni está dizendo. Eu acho que quem já tem uma Twister, ou quem já tem uma moto que está atendendo, não é o momento de vender. Não é o momento de sair despirocado vendendo moto porque chegou a CB300F. Não é o momento. Tua moto lhe atende. Você comprou aí, tem dois anos, um ano e pouco, a CB250F Twister. Cara, fica com tua moto. Faz como o Gideoni fez. Mas sem aquele pensamento de, ah, essa CB300F vai trincar. Aí vem o meu ponto de discordância do Gideoni. Não acho que vai dar BO. Eu acho que é questão de consumo consciente. Você já comprou uma CB250F? Você já comprou essa moto? Você está usando? Está te atendendo? Cara, fica com tua moto. Faz um planejamento para você fazer a migração para uma CB300F, daqui a dois, três anos. E aí você se planeja, aplica dinheiro, guarda a graninha, vai juntando a grana para você fazer a troca sem se encalacrar em uma dívida. Então, é uma boa notícia. Porque você que já tem, eu estou citando aqui uma CB250, mas vai que você tem uma Twister. Está satisfeito com tua moto? Está te atendendo? É o momento, e gostou da CB300F? É o momento de você planejar mais para frente. E aí, obviamente, gente, que primeira linha, primeiro lote pode ter problemas. É o boi de piranha. Todo primeiro lote tem alguma situação. Não estou dizendo que é regra, mas ocorre. Da mesma forma que eu disse para vocês, o primeiro lote da Dominar 400 pode ter problemas. As primeiras pessoas que comprarem o primeiro lote de uma moto que nunca foi vendida no Brasil, de uma marca que acabou de chegar, mesmo tendo aí o know-how da Dafra, que tem aí o know-how de excelência na montagem das motos. Eu sei que vai ter trouxa dizendo que não, mas é trouxa que fala isso. Mas a Dafra, sim, tem competência, mas é uma moto nova. É uma marca nova. Mesmo a Honda tendo toda a qualidade que a gente sabe que tem e o know-how de 50 anos aqui no Brasil, é a primeira vez que eles vão montar a CB300F, esse motor, essa moto, com essas partes, essas peças, aqui no Brasil. É uma moto de lançamento. Então, eu estou sendo cauteloso, eu não estou sendo preconceituoso. Eu estou falando de cautela. Pode ter um problema no primeiro lote? Pode. Pode não ter? Sim. Quem vai se beneficiar comprando o primeiro lote? O primeiro lote vai se beneficiar comprando mais barato, porque geralmente os preços de lançamento são preços mais convidativos. Depois essa moto vai aumentar. Mas você que está aí querendo trocar de moto, é o momento de observar. Não é o momento de comprar. Porque o primeiro semestre, eu falei trimestre lá no outro comentário, mas o primeiro semestre de 2023 vai ser uma ebulição positiva de motos. Principalmente nessa faixa aí, até 40 cavalos. E todas com preço muito próximo. Entendeu? Vai ter... E aí eu vou falar de motos com menor cavalaria. A Hunter 350, que vai ter 20 cavalos. Vai ter a Dominar 400 com 40 cavalos. Vai ter... Vão ter as 250 da Bajad, que vão ficar na faixa aí dos 20 e pouquinhos cavalos, 22 até... Enfim, 20 a 24 cavalos. Mas vão ter suspensão invertida, ABS nos dois canais. Completíssimas, né? Full LED. Enfim, tem muita opção boa para chegar. Tem a Apache RTR 200 com ABS, que a DAFRA está prometendo chegar. Então, tem muita opção aí interessante para o primeiro semestre de 2023. Então, o que o Gideoni falou tem muita qualidade, e eu concordo em parte, que é observar. É a melhor coisa que faz. Vai ter a galera que vai comprar o primeiro lote, que vai se dar bem por comprar mais barato, mas pode ter problemas pelo fato de ser o primeiro lote. Mas não quer dizer que a moto vai vir toda destruída, vai explodir. Não, galera. É coisa de primeiro lote, ajuste. Pode ser que não aconteça nada no primeiro lote, que dê tudo certo. E quem comprou o primeiro lote, se deu bem. Mas a minha sugestão para você que quer comprar uma CB300F é... Se você está com a grana na mão, o melhor momento agora é observar. Os seis primeiros meses de 2023. Você vai se dar bem. Mas se você se apaixonou pela moto, quer comprar, quer já comprar no primeiro lote, eu não vejo problema. Não tenho nenhuma restrição. Ah, tipo, não compre, vai dar BO, vai explodir, vai trincar, não vai valer a pena, no primeiro lote você vai se lascar. Não, você quer? Vai fundo, pode ir. Não acho que vai ser uma moto ruim, não acho que vai ser uma moto... Vai ser uma moto cara. Agora, se você esperar pelo menos seis meses, seis, não são três, são seis, você vai ter uma gama de opções incríveis pelos mesmos 30 mil reais. Que eu estou deduzindo, posso estar errado, tá? Que a CB300F vai chegar até 30 mil reais. Pode passar? Pode. Pode ficar 28? Pode também. Mas se você tem 30 mil reais para comprar uma moto, é o momento de olhar, observar. Então, meu único ponto de discordância do Gideoni é que não, não vai trincar. Eu acho que não vai, e eu acho, tá? Porque não tenho como prever se esse motor pode realmente ter o problema. Mas, pelo que eu vi lá de trás, a Honda, ela fez cagada naquele primeiro motor 300. E agora eles aprenderam qual a lição. É isso que eu estou deduzindo. E eu acho que é uma coisa muito óbvia, quando principalmente se fala numa montadora e numa fábrica japonesa. É uma fábrica japonesa, tá? É uma fábrica japonesa, gente. A gente sabe que os japoneses, eles constroem muito bem motocicletas. E que eles têm processos de qualidade superiores a qualquer outra marca de outras nacionalidades. Eu sempre disse aqui, você quer sair da garantia? Uma marca japonesa, as quatro japonesas, você pode ficar até os 10 mil quilômetros se a sua moto não deu problema. Porque depois dos 10 mil, é muito difícil essa moto dar problema. Pode dar? Pode. Mas é muito difícil. Agora, qualquer outra marca, de qualquer outra nacionalidade, vai dar pau. Se você sair antes dos 10 mil, até mesmo antes dos 3 anos de garantia, vai dar pau. Diferente de uma moto japonesa, tá? Então, eu tenho a crença de que essa moto vai ser muito boa. Vai vender bem. Mas, minha recomendação, não pela questão da qualidade da moto, mas pela questão de novas oportunidades no mercado. Uá, aguarda. Seis meses. Pega o teu dinheiro. Aplica. Espera. Vocês vão ver aí muitas motos no primeiro semestre de 2023. Muita moto interessante. E aí, vendo esse panorama, você vai poder escolher com maior consciência e praticando o consumo consciente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.